Boa noite a todos. Boa noite. Então, assim, é uma felicidade grande estarmos aqui hoje no município de Massapé, principalmente por causa desse clima agradabilíssimo, então a gente está muito feliz em poder participar aqui, representando o nosso secretário Evandro Leitão, que infelizmente não pôde estar presente, porque tinha uma agenda com o governador, mas pedi que eu transmitisse a vocês, concluintes, um grande abraço, porque ele é um grande incentivador, entusiasta desse programa, então ele fica feliz em poder participar, e como não pôde estar presente, manda-se um grande abraço para todos vocês, como também gostaria aqui também de transmitir para o secretário de Agricultura, Sr. José Marias, transmitisse ao prefeito também esse abraço, que é extensivo a ele, porque é o nosso gestor maior do município, fiquei assim, triste de não poder conhecê-lo e de não estar presente para presenciar, como você mesmo falou aqui, dessa ação do governo do estado em parceria com as associações e consequentemente com a prefeitura, mas transmita a ele também o nosso abraço e que em outra oportunidade nós poderemos nos conhecer. Saudar aqui esses dois guerreiros, essas lideranças comunitárias, presidente da associação da Mumbaba, que é o nosso Samuel, e a nossa amiga Fátima, que são duas pessoas que a gente pode dizer assim, que tiveram todo o empenho durante esses cinco meses em participar e receber esses projetos com carinho e com essa dedicação que a gente pode ver perfeitamente, sentindo as suas falas aqui, o carinho e a vontade realmente de ajudar as pessoas. Então, a gente fica muito feliz, um abraço a vocês e a nossa colega aqui, a Glau Bess, representando o nosso amigo Carlos Teles, que é o coordenador do outro projeto, muito importante também na nossa secretaria, o que é uma oportunidade, um abraço para ele, Glau Bess, enfim, dizer a todos vocês, é assim, da nossa alegria, repetindo aqui, e também saudar os professores, os instrutores que estão presentes, os pais, que a gente está vendo aqui, um número significativo de pais, convidados aqui do município de Massapé. Não podia deixar de saudar também aqui a nossa colega, a Cardinari, que também está aqui acompanhando a equipe. Enfim, dizer a todos vocês, concludentes, tanto do projeto Primeiro Passo, como do Criando a Oportunidade, que o nosso governador Cid Gomes, o nosso grande governador, que realmente está deixando a sua marca por onde esses anos, que tem nessa trajetória de mandato aí, que ele vem já há quase sete anos, né, que nós estamos com ele no governo, e quanta coisa boa ele já fez aqui pelo nosso Estado, né, não só na infraestrutura, construção de estrada, de hospitais, escolas, essa escola maravilhosa que nós estamos aqui, tendo esse prazer de estar fazendo esse evento nessa escola. Então, assim, são projetos belíssimos que ele vem executando, desenvolvendo, e não poderia deixar de pensar no ser humano, né, então ele é uma pessoa que a gente sabe, ouve falar que ele quase não dorme, é só projetando e querendo criar oportunidades e fazer, assim, um bem para o Estado do Ceará. E o nosso projeto Primeiro Passo, como Criando a Oportunidade, ele foi muito feliz ao criar esse projeto e caminhar para a STDS, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, executar esses projetos, porque são projetos que dão oportunidades para que as pessoas possam ter oportunidade no mercado de trabalho. Então, não fica atrás o nosso secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, Ivano Leitão, que também, como governador Cid Gomes, tem tido, é um jovem também, é uma pessoa jovem, que está, assim, cheia de vontade de fazer o bem pelas pessoas, de executar projetos de oportunidades. Então, a qualificação profissional tem sido o seu foco, né, dentro da Secretaria, porque é um projeto, realmente, que nós podemos ver de resultado imediato, que nós, aqui, nós estamos aqui hoje entregando certificado para aproximadamente 150 pessoas, não é isso? Aproximadamente. Então, são 150 pessoas no município de Massapê que estão capacitadas, estão prontas para o mercado de trabalho. No caso dos nossos jovens do Primeiro Passo, nós sabemos, assim, o grande volume de empresas, de indústria que nós temos aqui, vizinho, bem próprio, Sobral. Tivemos agora há pouco tempo várias reuniões com a Secretaria, tanto do Desenvolvimento Social como a Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Tivemos duas reuniões de manhã e de tarde discutindo exatamente sobre os projetos da STDS que estão vindo para Sobral e aqui para a região, a região norte, para dar oportunidade a pessoas. Então, quero dizer a vocês, jovens, que esses cursos que vocês fizeram, tanto na área, foram tudo na área administrativa, praticamente, a informática avançada, que hoje é tudo na vida de qualquer pessoa, tem que ter o curso de informática, porque onde você for, você já tem que mostrar que você sabe a informática. e o auxiliar administrativo também, que está dentro da área administrativa, onde tem a maior demanda nas empresas, são a área de vocês. Parabéns a vocês por terem escolhido esse curso, são cursos que realmente vão demandar oportunidade para vocês, soube que aqui vocês estavam ansiosos para receber esse certificado, para poderem irem pleitear uma vaga no mercado de trabalho em Sobral, na Grandene, não é isso? E também os nossos concludentes aqui do Criando Oportunidades, que receberam esses kits de cabeleireiro, são 10 cabeleireiros, vão ser 10 profissionais na área de cabeleireiro que receberam seus kits, que vão poder montar o seu próprio negócio, ou trabalhar em um salão de beleza, montar o seu salão, ou trabalhar a vúrsa, enfim. São oportunidades que o governo do estado está trazendo para os municípios do estado do Ceará. São 184 municípios que estão sendo beneficiados com os nossos projetos, então nós estamos enfrentando aí desde janeiro, e tenho acompanhado o secretário, com a equipe também da STDS, em vários municípios entregando certificados, e vendo, comprovando que essa é a saída para as pessoas, para os jovens, para homens e mulheres, é a capacitação. Então foi colocado aqui as dificuldades de conseguir um emprego, porque não existe pessoas capacitadas. O emprego existe, então a gente sabe que as oportunidades de emprego existem, não existe, são pessoas qualificadas. E nós do governo do estado, o governador Sid Gomes, o secretário Avon Leitão, nós que fazemos o primeiro passo, e mais outras pessoas que fazem parte da STDS, do governo do estado, tem se preocupado sim com essa capacitação, porque é através dessa capacitação, dessa oportunidade, que vocês vão ter realmente um lugarzinho no mercado de trabalho. Então a gente fica feliz em poder ver aqui esse resultado hoje, não só pelo certificado, nem pela bolsa que vocês receberam, nem só pelo aprendizado que vocês tiveram. Então tudo que vocês aprenderam, principalmente eu me refiro aos meus jovens do primeiro passo, que a bolsa foi muito importante, eu sei que a bolsa que vocês receberam foi importante, mas a bolsa durou pouco tempo, foram apenas cinco meses. E o que vocês aprenderam, ninguém vai tomar de vocês, vocês vão levar para o resto da vida, dentro da bagagem de vocês. Então, onde vocês chegaram, o certificado é importante, mas o que vocês aprenderam, a determinação que vocês vieram até aqui, a força de vontade, isso aí é o que vai contar para o resto da vida de vocês. Então eu desejo a vocês muito sucesso, que vocês realmente sejam felizes, né, na escolha do que vocês vão, do mercado de trabalho, do trabalho, do emprego que vocês vão conseguir, que vocês realmente consigam esse emprego, essa oportunidade, que vocês não parem por aqui. Porque o mercado é muito competitivo. E se você não estiver se qualificando, se reciclando a cada momento, vocês não vão a lugar nenhum. Então vocês aqui deram o primeiro passo de uma série de outros, que eu tenho certeza que vocês são muito jovens, vão ainda dar outros passos. Então, hoje eu costumo dizer, na minha fala, sempre que nós vamos a um evento como esse, de entrega e certificado, que hoje vocês não são mais aqueles de cinco meses atrás. Quando chegaram no primeiro dia de aula, o que eu vou aprender, que projeto é esse? Aí muitos vão, ah, vou receber uma bolsa de 100 reais, que coisa boa, todo mês vou receber 100 reais. Então assim fica aquela confusão na cabeça de vocês. Eu tenho certeza que hoje essa confusão está bem organizada na cabeça de vocês. A bolsa foi bom, mas o aprendizado foi melhor ainda. Então daqui para frente eu tenho certeza que o que aparecer, outras turmas que vierem para cá, de outros cursos, outras oportunidades, vocês com certeza vão querer também enfrentar essa oportunidade, porque vocês já viram que é bom. Muitas vezes pode ser sacrificante, jovens que moram lá na zona rural, ter que vir aqui para a sede para fazer o curso é sacrificante, tem que acordar cedo, ou então tem que vir à noite, é sacrificante. Mas é um sacrifício que vocês vão ver que vão ser compensados lá na frente. E hoje eu tenho certeza que vocês já pensam dessa forma, pensam diferente, já, eu falo isso porque a todo momento a gente está lá em Fortaleza e é uma mãe que vem falar para a gente agradecer a oportunidade, é um jovem que vem dizer que aquela oportunidade mudou a vida dele, é como o jovem aqui, o nosso jovem, como é o nome, Dora Nildo falou, que foi muito importante, que transformou a vida dele, transforma a vida para uma vida melhor, transformou assim para que você possa ter uma visão de mundo diferente, uma visão de sucesso, de querer cada vez mais aprender, querer cada vez mais crescer. Como ele também falou, que não é só a qualificação profissional, mas a qualificação social, que é aquela coisa que ele aprendeu, a cidadania, noções sobre o mercado de trabalho, mas muito voltado também sobre a família, sobre as drogas, enfim, sobre uma série de fatores que com certeza estão na cabecinha de vocês, que vocês, isso aí vai servir muito daqui para frente, por isso que o projeto é o primeiro passo. Para finalizar minhas palavras, quero dizer a vocês que a gente ficou muito feliz, realmente, estar aqui e poder presenciar esse auditório, repleto com os nossos jovens, com os concordentes do Criando a Punidade, mulheres, homens, e que a gente vai levar aqui para o nosso secretário, para o nosso governador, como foi importante ter trazido essa oportunidade para o município de Massapê. e deixar um abraço aqui também para o presidente da Assembleia, que é aqui, conterrante de vocês, pai do prefeito Zezinho Albuquerque, que também foi convidado, mas infelizmente não pôde estar presente. O Bael também. Levo um abraço para o Bael, que foi uma pessoa também que nos procurou, e a solicitação também do Bael e do Zezinho Albuquerque, que nós atendemos aqui. Um abraço para que vocês possam transmitir. Então eu já vou parando por aqui, porque eu acho que o Afonso já está querendo... Agora ele parou de dizer. Beijo para o olho para todos vocês. Boa noite a todos e obrigada.